Oi gente, tudo bem? Gente, como eu mostrei pra vocês Acabou de chegar minha caixinha Minha caixinha que eu comprei lá no site Da We Pink, eu comprei 36 Body Splashes Ainda ficou faltando, tá? Pistache Que eu não lembrei na hora dele E o de Marshmallow também faltou, faltaram esses dois Que pena Enfim, né? Não é tudo bem, era pra ser mais Body Splash, mas tudo bem, depois eu faço outra compra Vamos testar o que temos aqui Como eu já fiz alguns vídeos dos Inspirados, né? Embora tenha muito inspirado Novo aqui, mas como eu já fiz vídeo dos Inspirados, depois eu faço mais com calma Conforme eu falei no vídeo anterior Mostrando um por um, vou fazer da família Obsessed junto com Obsessed Gold, Infinite com Infinite Bloom, Infinite Star, sabe? Eu vou fazer assim, é as famílias juntinhas Pra ficar bem organizado Agora vamos experimentar A linha Candy, gente Eu vou experimentar Cookies Choco Opa Waffle E vou experimentar Cereja Tá bom? Esses vão ser os que eu vou experimentar Agora Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou experimentar primeiro o que eu mais tô curiosa Que é o Waffle, né gente? Teve gente vomitando aí Foi um aoê com esse Body Splash E, nossa Uma seguidora minha falou assim Luma, corta Os negocinhos antes de você começar a gravar E eu esqueci, eu tô cortando agora Juro Vamos sentir o Waffle Eu vou borrifar na caixinha mesmo Não é legal borrifar na caixinha Que depois a gente põe o O Body Splash Aqui dentro, né? E acaba ferrando com a etiqueta Com tudo do Body Splash Mas eu vou borrifar bem na caixinha Ó, gente Essa é a embalagem Eu gostei muito da embalagem Muita gente chama o Waffle De panqueca, né? Eu vi algumas pessoas falando panqueca O Waffle pra mim não é panqueca O Waffle pra mim É tipo Uma sobremesa Ou um biscoito Que a gente come no café da manhã Só que mais macio Tipo É mais um bolo Do que uma panqueca Na minha opinião Então eu tô com uma boa expectativa Eu já experimentei um perfume de Waffle Há um tempo atrás E tinha cheiro de baunilha Então eu meio que espero Que esse aqui tenha cheiro de baunilha também Vamos lá Vamos sentir Vamos sentir O cheiro dele O mais polêmico dos polêmicos Eita Que voltou tudo na minha mão aqui Nossa, gente Eu amei Ele tem um cheiro Quente Cara, ele tem cheiro Sabe de quê? De pipoca Pipoca doce Com bastante caramelo E eu Agora Não, tô salivando Eu achei muito bom Eu tenho um gosto louco Eu não sei Mas ele é muito bom Como ele Teve uma seguidora minha Que falou assim A Ju, né? Juliana Novamente Ela falou que o dela Lembrava um pouco O Poco Louca Lembra? É aquele morango pop Eu falei Como assim? Não pode ter cheiro de morango Cara Mas ele tem uns morangos aqui Em cima Então tudo bem Ele tem notas de morango Com certeza Porque eu sinto Nossa, gente Fazem recentemente Umas pipocas de gourmand Gourmet Sei lá como ele fala Que eles fazem a pipoca Botam no caramelo Depois jogam no leitininho E também botam junto com o leitininho Alguma coisa com morango ali E dá um Gente, é o cheiro dessa pipoca Que inclusive Eu desde lembrancinha No aniversário das crianças Também tem cheiro, sabe do quê? De um biscoito que eu amo Que são umas bolinhas coloridas Que vendiam na época da minha infância Recentemente Eu achei Comprei Mostrei pra vocês Eu achei muito bom Nossa, ele não foi Meu favorito Eu vou ficar surpresa Eu devo ter um gosto Muito louco mesmo Não vou falar Não é forte Porque A sensação que eu tenho Que ele já tá se apagando Eu acho que é suave Ai, eu amei Amei Como assim? As pessoas vomitam Com esse cheiro As pessoas não gostam Então de pipoca caramelizada Não gostam de Sobremesa Porque, gente É cheiro de sobremesa Que faz você salivar Eu acho que às vezes Tem muita gente Querendo Biscoito na internet Sabe? Porque não é possível Eu achei bem gostoso Virgínia Muito bom Se você for tirar de linha E quiser jogar tudo fora Joga aqui em casa Que eu vou amar Vamos sentir o de cereja O de cereja Todo mundo falando Que é bom Porém Eu já tenho Um perfume de cereja Por isso eu não senti Tanta necessidade De comprar Por quê? Vou mostrar pra vocês Aqui Eita Ferro que eu não tô achando Ah, enfim Eu tenho um perfume de cereja Da marca Borser Que vende no Shopping Então eu não senti vontade De ter o de cereja Assim que foi lançado Não fiquei louca por ele Entendeu? Mas vamos lá Eu amo cereja Vamos ver se eu vou gostar Vamos borrifar no ar Borrifar na caixa não Borrifar na caixa Porque eu não senti Cheiro de cereja Tem sim Cheiro de cereja Mas é uma cereja Bem diferente Do que eu tenho aqui Eu preciso mostrar pra vocês Pera aí Eu tenho esse perfume aqui Da marca Borser Que vende no Shopping Ele tem cheiro de cereja mesmo Aqui É a Adria A gente ama cereja Então a gente compra aqueles Potes de cereja Naturais, sabe? Em um pote assim Em calda Enfim Vem naquele cabinho Hum, adoro O cheiro que você sente Quando você abre o pote É o cheiro bonzinho Desse perfume aqui Pura cereja Parece que você está sentindo O cheiro de um pote de cereja Bem em calda Bem melado Esse aqui já não achei Eu achei o cheiro dele Cereja Só que a sensação que eu tenho É que tem um pouco de flor misturado Não acho que é pura cereja Ah, e tem mesmo, né, Virgínia? E tem Aqui está dizendo Que ele tem framboesa Cereja Maçã Cravo Jasmine Heliotrópio Não sei o que é Vetiver Vetiver Ambassando Musque Para alinê Cara Eu acho isso errado Porque eu acho que se o cheiro do perfume É cereja Ele tem que ter nota só de cereja E acabou Que é o caso desse perfume aqui Quem quiser comprar lá no shopping Ainda vende, eu acho Então, assim Esse aqui me decepcionou Decepcionou Eu acho que não tinha que ter Notas de framboesa De maçã De monte de flor Se a proposta é entregar cereja E tinha que ter só cereja Eu vou até olhar Se eu não vi as notas dele Esse aqui também tem nota de framboesa Morango Amêndoa Nossa, dá pra sentir muita amêndoa Eu acho que é isso que me remete A hipoca caramelizada Também tem nota de flor de pêssego Violeta E manteiga Tem nota de baunilha Para alinê e musk Gente, eu amei Eu amei Esse aqui Real, real Agora vamos para o cookies Cookies o pessoal tem falado bem, né Acho que eu vou gostar dele Vamos ver se ele vai me lembrar algum Outro que eu tenho aqui na coleção Cookies As caixas são bem bonitas, gente Qualidade muito boa Nem vou jogar as caixas fora Olha como ele é Eu não achei que o cereja também é muito bonito A caixa é linda A caixa é incrível Mas ele em si não achei ele muito bonito Tem um cerejão aqui, dá pra ver? Mas tá bom Cereja acho que ficaria em último lugar, hein Vamos ver Eita Esse aqui é de cookies Nossa Esse de cookies ele lembra sabe o que? Doce de leite Tostando assim Nossa Uma seguidora minha maravilhosa Que virou amiga Líria Ela falou assim Eu tava falando que aqui a gente faz muito chocolate quente Porque aqui faz muito frio Ela falou assim Lu, eu vi uma receita que você deixa o leite em pó Meio que torrar assim na panela Pra depois você jogar O leite, o chocolate e tal Pra fazer chocolate quente Fica muito bom A sensação A sensação de que eu tô sentindo isso Um leite Nossa Com chocolate sim Pegadinhas de caramelo Gostei Acho que esse daqui é o que mais vai fazer sucesso Nossa, minha etiqueta veio Veio meio feinha Ah, mas tá bom E por último Eu vou experimentar o choco Eu tenho tanta coisa aqui de chocolate, gente E vários perfumes de chocolate Que eu sinto Eu acho enjoativo Ou eu não sinto chocolate nenhum Então eu tô assim, né Será que eu vou gostar? Não sei Eu não tô com muita expectativa não Ou A etiqueta é linda Ó Essa é a caixinha dele A caixinha é bem bonita De todos eles A etiqueta também é bonita E vamos ver se eu vou gostar dele Esse foi o que a Virginia falou Que era o que ela mais gostou Gente Eu acho que é o primeiro De perfume de chocolate Que promete chocolate E não entrega baunilha Que a maioria dos perfumes de chocolate Promete chocolate E entrega baunilha Não é verdade? A gente até sente um tiquinho de chocolate no fundo Mas o principal é baunilha Tô errada Tô falando sério Esse aqui entrega chocolate Olha Vou falar uma coisa pra vocês Esse perfume aqui Chocolate Grid Da marca Montale Ele tava sendo o meu Número um Dos queridinhos Porque Ele promete chocolate E entrega chocolate Mas eu sinto um pouco de laranja no meio Parece Nutella Com umas gotinhas de laranja Eu tiraria essa laranja Que eu sinto Sabe nele Então agora Em primeiro lugar Cheiro de chocolate Na minha vida Com certeza vai ser esse Muito bom Virginia arrasou Eu achava até que era impossível Perfume com cheiro de puro chocolate Achava que era impossível Porque ninguém conseguia entregar Conheço várias marcas Que lançaram perfume com cheiro de chocolate E nenhum entregava chocolate Todos entregavam Baunilha Com um pouco de chocolate Eu nem sinto baunilha nesse Eu sinto chocolate mesmo Sensação de que se você lamber Você vai sentir o gosto De chocolate ao leite Amei Olha Assim Se eu não fosse colecionadora Se eu não quisesse ter a família Com todos Eu acho que o único Que eu não teria Seria o de cereja Não achei nada demais Achei nada demais Eu acho que esse aqui Por exemplo Vai ficar bem encostado aqui Eu vou deixar guardado Pra dizer que eu tenho Que eu sou colecionadora Mas nada demais Número 1 Que eu mais gostei Sem dúvidas Foi o waffle Como que pode? Foi muito bom ele, gente Muito bom Tomara que por conta das críticas A Virginia não tire de linha Embora eles já são Edição limitada Tá escrito aqui Como eu vou ter que fazer Uma nova compra Eu acho que eu vou comprar Outro de waffle Essa linha aqui Vale a pena ter dois de cada Na minha opinião Não, de cereja não Mas os outros Acho que vale a pena ter dois de cada Que eles são muito bons E muito diferentões E olha que eu conheço Muito perfume gourmand Artesanal e tal E nenhum tem cheiro Nada parecido com waffle E eu achei ele bem bom Eu vou usar perto do meu esposo Pra ver o que ele vai falar O de chocolate não é bem bom Vale a pena ter backup E o de cookies também Olha, número 1 Waffle Número 1 Waffle Número 2 Choco Número 3 Cookies Ficaria assim E por último O de cereja O de cereja eu nem teria Sendo bem sincera Esses aqui Vocês podem ter certeza Que eu vou comprar Mais um de cada Pra mim Pra ter de backup Amei Real Agora eu vou experimentar Os outros Porém o vídeo Vai ficar muito longo Então eu vou fazer Outro vídeo Tá? Esperando os outros 4 Vamos lá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem quiser comprar Lá no site da WePink Não temos cupom de desconto Porque não temos parceria Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau